O ponto mais alto é respeito pela Constituição, respeito pelas leis da Guiné-Bissau. A Assembleia Nacional Popular, um órgão plural, tem competência para pronunciar sobre todas as questões fundamentais do país. Há vários artigos da nossa Constituição. Quando se fala do Conselho Superior de Magistratura, quando se fala do Supremo Tribunal de Justiça, é porque existe a Assembleia Nacional Popular, que legislou a forma de funcionamento do próprio Supremo Tribunal de Justiça. Que legislou sobre a forma de funcionamento do Conselho Superior da magistratura, quer seja da magistratura judicial, quer seja da magistratura do Ministério Público. É um órgão transversal, pronuncia sobre todas as questões de interesse nacional. Mas, de assinatura, é um órgão plural. Não é só um órgão de um partido, partido lá, partido lá, partido lá, não, não, não. Partidos com assento parlamentar, isso mostra a pluralidade do próprio órgão. Quais foram as decisões tomadas? Já foi lida a administração e o Marém votou favorávelmente nessa discussão. A presidenta alentou sobre a discussão do assunto ligado ao Supremo Tribunal de Justiça. Isso que eu já falei do antigo da Constituição, mostra claramente que nós podemos reunirmos e pronunciarmos sobre as questões comunitárias do país. Se a Assembleia dizia, por uma ir à razão, pode também falar. Não temem sobre essa posição. Ele disse que não é regimental nem constitucional. Isso que eu tenho sujeito. Mas, também, não tem que comentar isso. Crime ou não ser crime, há um princípio fundamental no direito penal, que é o princípio da tipicidade. O legislador já disse o que é que é crime e o que é que não é crime. Por isso é que no direito penal que prevalece é o princípio da tipicidade. Eu, por não gostar do RTP, não posso afirmar, ou então, categoricamente, que o RTP votou o crime. Temos que ver a legislação penal, se está lá ou não está lá. Se for tipificado pela lei, sim. Não aquilo que o camarada grande considera que é crime. Não, 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 não. Nem quero falar do... Podia estar aqui a falar do comentário com licença do colipidado. Mas isso não interessa. Não vem a propósito. O importante é respeitar a lei, respeitar a Constituição, respeitar o regimento da Assembleia da Sra. Isso é que é verdade. E, acima de tudo, podemos advogar a paz. Paz para o povo da Guiné-Bissau. O povo da Guiné-Bissau não é um povo violento. Isso é que é importante. Fazer as coisas tudo na base do viado. Tudo, tudo na base do viado, salvaguardando a paz e a tranquilidade pública. Porque este povo parece. Obrigado.